Você me ajuda, tá? Você me ajuda, tá? E aí, o dia do dia, o mestre, o Zen, que faz uma leitura no grupo. E aí, depois da leitura, a jovem não se levanta. E, em frente ao todo mundo, ela diz à aquele que lhe havia enviado a letra, agora, se você me ama realmente, se levanta e abraça-me. Você vê, você vê, você é... amor ouverte. Você vê, eu não sou mais com Olivier que com Gaetan. Eu compreendi que amor, é uma coisa muito mais vasta, muito mais grande que isso. Você vê, a forma como você ama Olivier, é para o desejo, para a satisfação, para você, mas não para ele. Você vê, por exemplo, tem o oceano. E o oceano, é o amor. E aí, tem uma pequena bouteira no oceano, com de água em dentro, que é plongada no oceano. A pequena bouteira, é você. E aí, tem uma pequena bouteira no oceano, com de água em dentro. E aí, tem uma pequena bouteira.